E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer para remover esses minutos de tentativa de inserção de senha nos aparelhos iPhone e iPad de chip. Lembrando que ele vai retornar aos minutos que ele tinha antes, ou ele vai ficar inativo ou ele vai pedir para você inserir a senha novamente, no caso a senha anterior. Esses minutos aqui, 24.888.034 minutos, vai sumir essa mensagem aqui e vai possibilitar o aparelho de estar digitando a senha novamente. Reparem que ele está sem chip, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar de um chip com conexão, de um chip de dados, um chip que tenha internet, no caso. Vocês vão estar inserindo esse chip no aparelho, tá? Vou fazer aqui rapidinho para vocês verem, é um vídeo muito rápido. Vocês vão inserir um chip com internet, né? Com internet 3G, 4G no aparelho. E vão simplesmente desligar o aparelho. Prestem bem atenção, vou estar desligando ele. Vou desligar esse aparelho. Desliguei normalmente, na pele, no botão, né? Vou desligar ele. E após desligar, a gente vai ligar ele novamente. A gente vai estar ligando o iPhone novamente, tá? Após ele desligar. Vamos ver aqui. Vou ligar ele agora. Peraí um pouquinho. O iPhone 5, ele demora um pouco para desligar, né? Mesmo depois que você aperta, você desliza, né? Para ele estar desligado. Pronto. Vamos esperar ele aqui ligar agora para me mostrar para vocês como que faz para estar tirando esse limite, né? Para estar tirando esses minutos ali que pede para você estar digitando a senha, né? São minutos, assim, absurdos, né? Mais de 20 milhões de minutos, né? Mais de 20 milhões de minutos para você estar digitando a senha. Olha aí só. Vou ligar ele. Está ligando, né? Vou esperar. Vejam só. Ainda está buscando, olha lá, conexão 3G. Está vendo? Deu ali, olha, 3G. Reparem bem, hein? 3G. É só deixar o chip 3G dentro do aparelho. E vocês vão ver que ele vai estar mudando ali, né? Aí, o que vocês fazem? Ele está buscando e está 3G. Vocês pegam aí o seu clipe, né? Para tirar o chip. Vou colocar na tela aqui para vocês verem. Você pega o clipe para tirar o chip. Retira o chip. Coloca o chip novamente. Olhem só. E coloca o chip novamente, olha. Agora já deu sinal. Reparem no contador. O que vai acontecer no contador? Olhem só. Inativo. O contador sumiu. Agora, reparem bem. Vou ser aqui, olha. Vou desligar e ligar ele de novo. E está dando aqui inativo. Está vendo? No caso, esse aparelho, ele não pediu para estar inserindo a senha. Porque ele estava inativo antes, né? Ele está pedindo esse tanto de minuto aí para estar inserindo a senha. Mas, no caso de aparelhos que tinha uma contagem menos, né? Uma contagem menor ou não tinha contagem alguma, né? Ele vai pedir a senha. No caso desse aparelho aqui, ele está dando inativo, né? Vou tirar aqui o chip novamente para ver se tem alguma coisa. Mas, acredito que não. Esse aparelho aqui, ele já estava inativo no caso. Vou colocar aqui o chip novamente. Quando dá o 3G, aquela contagem absurda, ela some. Entendeu? Quando dá o 3G, aquela contagem some. Realmente, o aparelho estava inativo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Não deixe, tá? De comentar. E deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o crescimento aí. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.